Acolhida de pai, Dom Fernando fez virar tradição, uma missa que abre o ano letivo dos novos aspirantes à vida religiosa e ao sacerdócio na Arquidiocese. Na Igreja Catedral, o arcebispo de Olinda e Recife recebeu neste domingo vocacionados também de outras dioceses do Regional Nordeste II, que vão estudar no território arquidiocesano. É uma tradição já aqui na Arquidiocese, a cada ano, nós fazermos isso, reunirmos aqueles que estão iniciando o seu processo vocacional, rapazes e moças, para essa celebração de ação de graças. Isso nos faz constatar que de fato as vocações estão chegando e que nós temos que render graças a Deus por isso. Como em Gênesis a Abrão, Deus chama os jovens de hoje, deixa tua terra, vai para a terra que eu te mostrar. As respostas acontecem e são acolhidas no seminário propedeutico e nas congregações religiosas. Talita veio de Minas Gerais para seguir sua vocação. Medo sempre vai ter, mas seguir, colocar na mente que é o Senhor quem conduz, é o Senhor quem nos chama e Ele nos chama e nos sustenta. A caminhada dos futuros padres e religiosas vai ser longa, nove anos para os meninos até a ordenação sacerdotal, cinco anos para as meninas até os primeiros votos, com formação estendida de mais cinco até os votos perpétuos. Graças a Deus, de fato, tem aumentado a quantidade de vocações e a qualidade também nas últimas décadas. Eu acredito que isso se deve às pessoas que estão tentando ouvir a voz de Deus, o Senhor que está chamando. Há um excelente trabalho vocacional que se faz nas congregações, nas dioceses e também exemplo de papas santos como os que tivemos, como o Papa Francisco atualmente, e de padres e religiosos que dão um exemplo de vida e doação e assim atraem a juventude. Em comunhão com a CNBB, Dom Fernando também adotou medidas na arquidiocese para evitar a disseminação do novo coronavírus. Desde o surgimento da questão do coronavírus, que nós estamos acompanhando de perto, então a igreja tem responsabilidade com o povo de Deus e queremos então, através dessas orientações, favorecer para que de fato possamos superar esse problema que é tão preocupante, é tão grave realmente entre nós. Da arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida de Televisão.